Oi pessoal, eu sou o André Miceli, sou coordenador da formação executiva em negócios digitais. Nosso curso foi preparado para atender todos os profissionais que lidam com a indústria, que estão sofrendo transformações ou que querem liderar o processo de transformação nas suas organizações, criar novas empresas e gerar negócios a partir de tecnologias digitais e do ambiente tecnológico que vem mudando sistematicamente a nossa vida. A nossa metodologia é bastante ativa e tudo que foi pensado foi criado para que você volte para a sua empresa e use templates, metodologias e ações bastante práticas que todos os professores trazem para a sala de aula. Vem conhecer o nosso curso e estudar negócios digitais com a gente aqui na FGV.